Policiais militares tentam localizar um adolescente de 15 anos suspeito de esfaquear e ainda balear um homem de 39. O crime foi registrado no bairro Potira, em Coronel Fabriciano. A Gisele Ferreira está de volta. Começou falando de Timóteo, agora você vai falar de Coronel Fabriciano. Chama atenção, Gisele, o envolvimento de adolescente nas ocorrências, mas é uma realidade aqui, infelizmente, né? Segundo a ocorrência da polícia militar, Nico, este adolescente de 15 anos e o homem, a vítima de 39 anos, eles moram em um mesmo lote. A vítima contou à polícia que estava lavando roupas quando o adolescente de 15 anos se aproximou armado com uma garruxa e também com uma faca e partiu para cima dele. Isso segundo o relato da vítima. Os dois ali, então, entraram em luta corporal. A vítima tentou desarmar o adolescente, mas acabou sendo esfaqueada. E também, durante a briga dos dois ali, houve um disparo da garruxa que o adolescente estaria portando. Depois disso, o adolescente fugiu. O homem, a vítima, procurou atendimento em um hospital em Coronel Fabriciano. E lá, o médico que o atendeu constatou que foram três perfurações, mas que uma delas foi provocada por um disparo de arma de fogo ali que aconteceu durante a briga entre os dois. A polícia foi até a casa do adolescente, mas ele não foi encontrado. E também, um detalhe que chama atenção nesta ocorrência, Nico, é que o adolescente deixou a arma para trás, então ela acabou sendo apreendida. Também vai servir aí como prova, né, para poder investigar, inclusive, a motivação desta agressão. Nico, volto com você. Tá certo, Gisele. Falou tudo. A arma será periciada, né? E é um instrumento importante aí na solução, resolução desse crime aí, né? Adolescente, é impressionante. É, tira a Gisele aí.